Isso que você falou de que final de semana você comia bobagem, eu percebo muito isso na clínica. O que acontece? As pessoas colocam objetivos, só que não tem como mudar um comportamento só com querer, só com objetivo, só com meta. A gente precisa de decisão. Então, se você, decisão e curtir o caminho, aprender que a mudança não é para um objetivo de quero perder tantos quilos. É isso que eu faço muito na clínica. Eu faço o paciente começar a ter uma motivação intrínseca, de dentro para fora. Uma motivação de mudança de vida, de qualidade de vida. Porque se é com foco, quero perder tantos quilos, não dura. Depois volta, aí no final de semana come tudo errado, aí não ajuda a desinflamar o corpo e não tem a decisão. Tem paciente que chega e fala, eu quero emagrecer e tudo mais. Só que eu percebo que não tem a decisão. Tem só um objetivo. Quero emagrecer tantos quilos para tal coisa. Porque nas férias eu quero estar de biquíni. Tá. Se não tomar decisão, vamos lá para o cérebro. O que acontece com o cérebro? Córtex pré-frontal falou isso. Quero emagrecer, certo? Certo. Gânglo de base já tem automatizado todos os seus hábitos disfuncionais. Comer bobagem, comer na frente da tela, grelina e leptina completamente desregulada, né? Grelina é fome, leptina, saciedade, completamente desregulado. Isso passa ali para o núcleo acumbense, dopamina, que já está motivando aquele comportamento disfuncional. Então, o seu circuito cerebral, ele já está todo automatizado. Aquilo já está no gânglo de base, já automatizou. Se o córtex pré-frontal só falou, ah, é um objetivo, só quer, mas não tomou uma decisão, o seu córtex singulado, ele é o diretor do cérebro. Ele que decide. Porque ele vai pesar o custo-benefício. Ele vai pesar se vale a pena a mudança. Se é melhor o sistema dopaminérgico continuar reforçando aquele comportamento ali que está mais gostoso. ou se ele vai reforçar porque é uma decisão, é realmente o que a pessoa quer. E vai liberar também dopamina para o comer certo. Então, a gente precisa que o córtex singulado, ele esteja firme. É por isso que a gente precisa de decisão. Quando você fala, ah, eu comia certo, chegava no final de semana e comia errado. Cadê a decisão? A decisão de mudança de vida. Porque quando você quer mudar de vida, não tem essa de final de semana comer errado. Você decidiu, vai mudar e vai mudar em todos os âmbitos. E você vai gostar. É igual o caminho, uma trilha. Pensa só comigo, uma trilha. Aí, no final da trilha, é o seu objetivo, emagrecer tantos quilos. Se você vai na trilha inteira, reclamando, mosquito, achando ruim, você chega lá e o objetivo é gostoso? Não. Não é. Imagina para o seu cérebro isso. Imagina para o seu cérebro o quanto você sobrecarrega seu córtex singulado. De ele ficar pensando custo-benefício. De agora eu como certo, agora eu não como. Pois é. Então, para a gente tirar essa sobrecarga, tanto do córtex prefrontal, como do singulado, e conseguir mudar o comportamento, a gente precisa de decisão. Eu acho que foi isso que aconteceu e depois que você tomou a decisão, mudou. E passa a gostar. É literalmente mudar de vida, né? Mudar a vida. Porque você começa a entender. Tá, quais são os gatilhos do meio ambiente que me fazem, sei lá, pedir um McDonald's aqui, pedir alguma coisa ruim. Tá, beleza. Vamos entender isso. Como é que eu retiro isso do meu dia a dia? Exato. Ou então, por exemplo, o que eu posso fazer para ficar mais fácil a questão de comer, não precisar pedir alguma coisa. Ah, deixa as marmitas prontas, então final de semana também. Não só para a semana. Ah, faz sentido. Aí você vai lá e faz essas coisas. Então, você faz toda uma mudança de ambiente, de vida mesmo. E aí você começa a entender. Pô, ao invés de descansar os dois dias do final de semana e não treinar, vamos treinar no sábado também. Já dá aquela motivação a mais de manter a dieta. Então, você muda tudo e fica simplesmente automático, assim, essa virada de chave, essa mudança, sabe? Exato, exato. E aí quando você vê as coisas boas acontecendo, você vendo que não está sentindo mais tão deprimido, tão ansioso, fica mais fácil continuar, né? Exato, exato. O dormir bem também é muito importante, né? O dormir bem, eu gosto de falar que a gene do sono é uma faxina de adenosina. A adenosina é a substância que te traz aquela sonolência durante o dia. E aí quando você dorme bem, remove toda essa substância ali do seu cérebro, remove a adenosina e você fica disposto. Isso é essencial nessa mudança. Por isso que eu falo, é uma mudança completa de vida. Não é só alimentação, não é só exercício físico ou dormir bem. Muita gente esquece do dormir bem. Ou dormir bem também faz diferença. As pessoas estão tão focadas ali no objetivo, 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 é resultado, 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 que elas esquecem o caminho. Elas querem o resultado lá e elas esquecem o caminho. E se não tem prazer no caminho, primeiro, o resultado não fica tão gostoso. Segundo, gera um vício de resultados. Porque aí libera a dopamina ali e aí a pessoa quer outro resultado, outro resultado, outro resultado. Isso não é um ciclo legal. A gente vê a quantidade de burnout aí hoje em dia, né? Por conta disso. Então, o mudar, eu digo, a terapia ela é mudança de vida. Ela é mudança de mentalidade. Porque é em todas as áreas. Não tem dessa de, ah, eu vou ser mais produtiva porque eu vou vir à noite estudando, porque eu vou... Não. Dorme. A gente precisa remover essa adenosina do seu cérebro. Total. Quem nunca caiu nessa armadilha, né? É. Muito. E olha que eu comecei... Foi aquilo, eu fiz terceiro colegial junto com faculdade. Entrei na faculdade muito novinha, então eu não tinha todo esse conhecimento. Imagina o quanto que eu estudava. Ali eu caí muito. Não tinha tempo de comer. Então, eu passava no fast food. Eu pegava um McDonald's. E isso pra uma TDH. Imagina o quanto eu sofri. Aí foi o que eu falo, é um outro cérebro. As minhas pacientes falam isso. Depois que eu desinflamo elas, elas falam, nossa, agora eu penso. Antes eu não conseguia pensar. Que diferença. Agora tá claro o pensamento. É como se existisse uma névoa, né? Eu, aham, comigo foi. O tempo todo uma névoa ali. Comigo foi. Não, e o cérebro raciocina muito mais rápido. É... Tem que ficar fiado. Exato. O corpo, é outra história. Reprogramou o corpo. O corpo, é outra história.